A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom daquele em que se pode confiar. Suponhemos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução que permita se comunique livremente aos Espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Então os Espíritos vão se comunicar, por esse médium, em horário apropriado, em local apropriado, mas sem obstáculo, as coisas vão fluir naturalmente. Isso posto, o que mais importa considerar é que é de que natureza são os Espíritos que habitualmente o assistem, para o que não os devemos ater aos nomes, porém, à linguagem. O nome, qualquer Espírito pode botar qualquer nome, mas a linguagem, a forma de expressar o tipo de expressão, aí é que faz a diferença. Portanto, nós temos que estar sempre atentos naquelas informações que estão contidas, na veracidade daquelas informações, logicamente, e o tipo de linguagem. Isso nós estamos falando daquilo que se vai propagar para o público, aquilo que vai divulgar para o público. Portanto, nós devemos estar sempre atentos de não nos permitir que determinadas comunicações saiam do âmbito da reunião mediúnica, conforme já falamos anteriormente. E o médium tem que saber disso. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia, que lê dispensa os bons Espíritos, estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Então, sempre que você procura fazer o bem, sempre que você procura trabalhar no bem, você vai estar buscando um meio de afastar os maus e angariar a simpatia dos bons, trazer os bons para você. Fazendo isso, você saberá construir a paz, você saberá construir um mundo melhor ao longo da sua existência, ao longo da sua caminhada. Portanto, todos nós que nos propomos a trabalhar no bem, todos nós que nos propomos a fazer uma atividade no bem, estamos criando meios de nos afastar, de afastar de nós os maus Espíritos. Mas isso só não é garantia. Porque trabalhar no bem, você pode estar trabalhando ali, mas xingando alguém, pensando mal do outro, falando mal do outro. Então, é um conjunto de valores que vai nos colocar nas condições de sermos bons médiuns e, principalmente, boas pessoas. Bom cidadão. Pessoadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem, de nenhum modo procura preservar-se, prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. E aí vem outro detalhe. Nós temos que procurar nos vigiar para não cairmos dessa tentação de achar que somos imprescindíveis e de achar que vamos resolver os problemas do mundo. Nós vamos resolver o problema do mundo, sim, mas o nosso mundo íntimo. Ajudando aqueles que estão perto de nós a esclarecerem-se mais, a observarem-se mais, a fazer um processo de auto-identificação e procurarem trabalhar no bem. Aceita as boas comunicações que lhes são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre e tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. Portanto, esse caminhar que nós estamos de olhar para nós, médiums, qualquer um que seja médium, você que não tem uma dignidade extensiva, mas olhar para um médium, sabe que aquelas comunicações foram transmitidas como uma bênção divina para ele. É uma oportunidade que ele tem de servir. E, portanto, ele vai entender cada vez mais assim que essas benevolências são dadas pela sua modéstia, pela sua forma de trabalhar e, com isso, ele estará ajudando ao semelhante a construir um mundo melhor, a trabalhar por um mundo melhor. O primeiro se orgulha de suas relações com os Espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse valor. E a gente sempre pergunta, né? O que eu fiz para merecer tanto? Não tanto de coisas materiais, mas de coisas espirituais. Quando eu paro e olho que eu já li tantos livros, mais de 300 livros espíritas, é o que eu enriqueci meu espírito de grandes conhecimentos. Não estou falando isso para mim e vai descer, não. Estou fazendo uma reflexão com vocês. Aí eu falo, poxa, talvez em nenhuma existência eu tenha podido ter tantas informações úteis. Aí você vai perguntar-me e o que você está fazendo com todos esses conhecimentos nessa vida? Estou tentando me melhorar. Provavelmente, na minha própria existência, já virei com novas preparações, com novas oportunidades, seja na Terra ou em outro planeta, seja um planeta superior ou um planeta inferior, eu desenvolverei valores diferentes para o meu espírito. Muitas das vezes, nós não damos conta de fazer tudo aquilo que gostaríamos de fazer, mas ao termos a intenção de nos modificar, ao nos esforçarmos para nos modificar, ao nos arrependermos dos nossos erros, nós estamos, logicamente, construindo um amanhã melhor para nós, todos nós. semear a boa semente, cultivar os bons sentimentos e buscar sempre trabalhar no bem, porque a forma da gente irrigar a semente dos bons sentimentos que já nascem em nosso coração é exatamente fazendo o bem, trabalhando pelo bem, edificando o bem ao longo da nossa existência. Muita paz, que Jesus nos abençoe e ilumine nossos caminhos para o bem-estar espiritual de realizações sublimes que engrandeçam o nosso espírito. Legenda Adriana Zanotto